Em matéria de amor, o silêncio vale mais do que a fala. Blaise Pascal. A frase em matéria de amor, o silêncio vale mais do que a fala sugere que as ações e os gestos, muitas vezes, falam mais alto do que as palavras. O amor pode ser expressado de muitas formas diferentes, e as palavras, por si só, nem sempre são suficientes para transmitir os sentimentos profundos que estão presentes. O silêncio pode ser uma forma poderosa de expressar o amor, pois mostra que alguém está presente e disponível para ouvir e compreender, sem julgamento ou pressão para responder. As ações, como pequenos gestos de carinho ou atos de bondade, também podem ser uma forma eficaz de mostrar o amor. É importante notar que, em algumas situações, as palavras são importantes e podem ser uma forma eficaz de expressar o amor. No entanto, é igualmente importante lembrar que as ações e o silêncio também têm valor e podem ser uma forma poderosa de expressar os sentimentos profundos. Em resumo, a frase em matéria de amor, o silêncio vale mais do que a fala sugere que as ações e os gestos, muitas vezes, falam mais alto do que as palavras e que o silêncio e as ações podem ser uma forma poderosa de expressar o amor. É importante lembrar que as palavras também são importantes, mas também é preciso valorizar o silêncio e as ações como formas de expressar o amor.